Anteriormente em My Little Pony Princesa Celeste, viemos o mais rápido possível Vocês têm que controlar os elementos da harmonia novamente E deter a discórdia Os elementos sumiram Todos os pôneis têm que participar Ou o jogo termina e eu ganho A nossa amizade acabou? Com quem estava falando? Com ninguém, não estava falando com ninguém O quê? Pinkie Pie, como estamos contentes de te ver? Por quê? Precisa a mão de uma boa risada? O que está acontecendo com as minhas amigas? Parece que vai chegar uma grande tempestade de caos My Little Pony, My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras Diversão Fiel e forte, o grande coração Gentileza Cara certa E a magia está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim O que é que você está rindo? Vocês pôneis me divertem como nunca Pode parar com isso É melhor você pensar bem antes de rir da Pink E pai Ah, é? Bom, ha, ha Para Não, ha, ha Para Não, ha, ha Retorno à Harmonia Eu sou discórdia Espírito do caos Da desarmonia Alô? Como é que podemos achar os elementos da Harmonia Se você acabou com o labirinto Antes que pudéssemos chegar ao fim? Espera, você... Ha, ha, ha Que engraçado Pensava que os elementos estivessem no labirinto? O meu plano tem voltas e reviravoltas Ache os elementos onde você começou Eu nunca disse que eles estavam no labirinto Mas, mas... Continue tentando, Twilight Sparkle Quem sabe a mágica da amizade te ajude E agora se me der licença Eu tenho que espalhar o caos Achocolatado? Eu não gosto disso Pensa, Twilight, pensa Ache os elementos onde você começou Onde você começou Não toca no meu diamante Não tô tocando no seu diamante, Herbert Ha, ha Do que que você tá rindo? Ai, eu só quero ir pra casa Um minuto aí Pra casa De volta onde você começou Os elementos devem estar em Ponyville Vamos, garotas Com certeza é a solução da charada da discórdia Se voltarmos pra biblioteca Tem um livro que com certeza vai nos dar uma pista Ache É isso aí, Angel A mamãe tá muito orgulhosa Nossa, eu posso ver bem melhor agora Desculpa, gente A discórdia transformou as estradas de terra em sabão Uma beleza, não é? É a Ponyville nova e melhorada E essa é apenas a minha primeira mudança Isso pode parecer divertido Mas não é Imagina a capital mundial do caos Não posso imaginar nada Tá escuro demais Bom, espera alguns minutos E conseguirá ver com a bela luz do dia Ou não? Ponyville A capital mundial do caos Não se eu puder dar a minha opinião Não se preocupe Não vai Bom, chegamos Querem todos, por favor, por favor, entrar Por favor Eu não vou entrar, não Com prazer Odeio biblioteca Biblioteca Por favor, temos que nos apressar Esquece, Twilight Eu sei o que você está querendo Assim que eu entrar Você faz o seu queridinho Spike Fira e levar o Tom O Tom? Bom, não vai dar certo, querida Você não vai entrar sem isso, certo? Espera Tá Por que fez isso, Fluttershy? É que parecia tão em paz Cuidado, Twilight Vai estragar esse belo acabamento Ai, pelo amor de Deus Twilight, o que está acontecendo? E por que elas estão assim? Não pergunte Preciso que me ajude a achar uma coisa Twilight, o que é ensopado e ignorante? Fluttershy, eu não estou aguentando mais A sua cara O que aconteceu com todas? Você atrai o pior de nós, Spike Ai, não dá tempo pra explicar Temos que achar o guia dos elementos da harmonia Antes que alguém faça algo Do que se arrependa Os elementos da harmonia? Ou eu sei exatamente onde está o livro Achei Fluttershy, é melhor me dar esse livro Fica longe Ei, Applejack, me dá esse livro Não estou vendo nenhum livro Pinky Gente Pare com isso agora mesmo É meu Ei, por acaso você sabe o que acaba de pegar? Não, mas se você quer Eu quero também Me dá esse livro Onde ela está? Cadê a Harriet? Nem eu sei lá É mentira Para trás Todos vocês Esse livro é meu E eu vou ler Os elementos Os elementos Estavam aqui o tempo todo Que legal Agora vocês podem vencer a discórdia E tudo volta ao normal Viram, garotas? Conseguimos Achamos os elementos da harmonia Juntas Mas não dão a mínima, certo? Não! Ai, nunca pensei que isso aconteceria As minhas amigas Se tornaram tolas completas Colar 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 E Uma coroa grande Vamos, turma De pressa Mas Twilight Não está faltando alguém? Não Tem a mentirosa A resmungona A avarenta E a bruta Tudo completo Mas e a Rainbow Dash? Parabéns, Spike Você é a nova Rainbow Dash Agora vamos Eu? Mas se ela descobrir Que eu estou me passando por ela Ah Isso não é legal Paciência Você é a Rainbow Dash Agora vamos vencer a discórdia Para nunca mais precisarmos conversar Anda Cuidado, aí vem o Tom Ora, ora, ora Vocês acharam os elementos da harmonia Que aterrorizador Discórdia Eu descobri a sua charada Você está numa enrascada Com certeza Vocês me sobrepujaram E chegou a hora de eu enfrentar O meu destino Estou preparado para a derrota, senhoras Disparem quando estiverem prontos Formação Agora Rainbow Dash Vem aqui Muito bem Vamos logo com isso O que está acontecendo? O meu funciona Deve ter alguma coisa errada com o seu Eu odeio os elementos da harmonia Lixo É meu Desculpa, Twilight Acho que vou lá pra cima E limpar a biblioteca Boa sorte com essa E... Ops Desculpe, senhor desastre Bravo, pôneis Bravo A harmonia em equestria Está oficialmente morta A discórdia manta E a celestia pampa É sua culpa não ter dado certo Com quem você está falando? Com qualquer uma Todas vocês Eu vou embora E eu também vou Novos amigos e melhores Me aguardam na fazenda É, eu estou cansada Dessas fracassadas Tá bom Vão Acham que eu ligo? Não preciso de vocês também Com amigas como vocês Quem precisa de... Inimigos Oh, a minha barriga Twilight Tem que ver o que eu acabo de fazer Out Mas isso é incrível Vamos, Twilight Sparkle Você tem que entrar no espírito das coisas Afinal, esse é o seu novo lar Não é mais Legal Pega suas coisas Vamos embora E não pergunte pra onde Porque eu ainda não sei Menos aqui Não consigo me mexer A princesa está Mandando isso Desde que... Desde que eu voltei pra cá Por favor Faz isso parar São as cartas Que eu mandei pra princesa Desde que passei a morar Em Ponyville Por que ela mandaria De volta? Verdadeiros amigos Não se importam Com o que é por fora Amizade é uma coisa Forte e maravilhosa Exatamente Como o caminho Pelo pomar Sempre haverá Uma saída A melhor coisa É ser franco Consigo mesmo Uma ligação mágica Com as amigas Antes mesmo De conhecê-las Spike, Spike Está tudo bem claro Não está vendo? A discórdia está tentando Nos distrair Do que é importante Ela sabe como A nossa amizade é poderosa E está tentando Nos impedir de enxergar isso Lembra do que eu te disse No primeiro dia Que chegamos em Ponyville? Eu te disse Que o futuro de Equestria Não dependia De eu fazer amigos Mas o oposto É verdade As amizades que fiz Desde que cheguei Salvaram Equestria De Nightmare Moon E agora elas têm Que salvá-la Da discórdia Tem razão, Spike Eu tenho que lutar Pelas minhas amizades Por elas Por mim E também Por Equestria Por que não fica aqui E descansa? Eu vou cuidar Dessa luta Pelas amizades Sozinha Aí eu tentei vencer a discórdia Mas nenhuma das minhas amigas Levantou uma pata Para me ajudar Applejack Eu vim aqui lutar Pela nossa amizade Agora que é lutar Onde você está Na hora da luta? Eita! Acorda! Essa não é você Você não é mentirosa Ai! O que aconteceu? Twilight! Ai, eu tive uma visão De nós duas brigando E como eu não podia Enfrentar a verdade Eu comecei a mentir Você me perdoa? Já fiz isso Vamos! Vamos! Oh, não! Twilight! Applejack! Eu tive um sonho horrível! O que pensam que estão fazendo? Fiquem longe do meu diamante Sério! E nunca mais vamos falar Sobre isso Eu fiquei cinza! Dá pra acreditar? Ela não está aqui Sem a Rainbow Dash Não podemos usar os elementos Ela pode estar em qualquer lugar Nunca vamos encontrá-la Vamos sim! Porque ela está bem ali Rainbow Dash! Oi, gente Estamos à sua procura Em toda parte Ai, que legal A discórdia continua solta Precisamos de você Pra derrotá-la Com o seu elemento A lealdade Que mané lealdade? Vocês já viram, Ponyville? É um desastre Eu vou ficar aqui Em Cloudsdale Onde tudo é o máximo Espera aí Como é que ela pode pensar Que aquela nuvenzinha Seja Cloudsdale? Do mesmo jeito Que ele fez você pensar Que aquela rocha É um diamante Pensei que concordamos Em nunca mais falar sobre isso Hora do plano B Bom, Fluttershy Você agarra o Rainbow Dash E a segura no chão A Applejack vai me baixar Com essa corda Pra eu poder lançar O feitiço da memória nela Combinado Será que tudo bem Se te segurar um pouco Contra a sua vontade? Ai... Ah, para, ô Ponyville é problema seu E não meu Vamos, Fluttershy Temos que pegá-la Ia! Applejack! E que era pra você segurar a corda, querida? Ferdy, Peggy, aguentei firme Você está quase conseguindo Ah, Fluttershy Quer dar um jeito E voar mais rápido Por favor Ah, não consigo Se não conseguir A discordia vence Ah Aquele Grande De fofo Minha lalha Bom, Applejack É a última corda Dá um jeito Me larguem Eu não preciso de vocês Me deixem em paz Ai, o que que aconteceu? Ah, como é que está Ponyville? Cadê os elementos? Detivemos a discórdia Daí que vem Que liga de volta, querida Talvez seja um pouco cedo Para um abraço em grupo O caos é uma coisa muito, muito maravilhosa Não tão maravilhosa quanto a amizade É, isso de novo Isso mesmo Não interrompeu nossa amizade Por muito tempo O Applejack Não minta pra mim Fui eu que te tornei uma mentirosa Será que um dia vocês aprendem? Vou te dizer o que aprendemos, discórdia Aprendemos que amizade Nem sempre é fácil Mas sem dúvida Vale a pena lutar por ela Ih, que piada Tá bom, prossigam Tentem usar os seus elementos Am inimigos E que seja rápido Sinto falta de um excelente caos por aqui Muito bem, garotas Vamos mostrar pra ele Do que amizade é capaz Espera, espera O que é isso? Não, 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 não Não, não, não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.